Agora, Adeus, Rio de Piracicaba Adeus, Rio de Piracicaba Adeus, tema tão querida Estou achando A despedida Piracicaba, Piracicaba É minha vida Foi o meu mais bonito É em conhecer ou acreditar A linda Piracicaba Foi o cartão de visita A água cheira morrante De água pura e cristalina Era o meu dia enfeitada Nossa, noiva da colina Adeus, Rio de Piracicaba Adeus, terra, teu querido Estou chorando Estou chorando Na despedida Piracicaba, Piracicaba É minha vida Foi o meu dia enrique É minha vida Fernanda, meu dia É minha vida Marca que Obre de águas poluídas Então, vejo lágrimas correndo, são as lágrimas do povo, pelo rio que está morrendo. Eu também estou chorando, que a tristeza não acara, eu choro por ver correndo, o rio de Piracicada. Adeus de Piracicada, a tristeza não querida, estou chorando, a despedida, Piracicada, Piracida, é minha vida.